Gosto de estar contigo És meu anjo, e o meu abrigo Densa alma, feita de seda Tu és, o meu peito amigo Da boca, uma palavra santa E gestos, de profundo amor Teus braços, ternos com carinho Me abraçam, sempre com ardor Meu amor, quanto esperei por ti Mas não foi em vão, porque Tu estás aqui Pela paz que Tu devolves Deixe a mim, nosso amor por todos Sempre, seja até o fim Da boca, uma palavra santa E gestos, de profundo amor Meus braços, ternos com carinho Me abraçam, sempre com ardor Meu amor, quanto esperei por ti Mas não foi em vão, porque Tu estás aqui Pela paz que Tu devolves Deixe a mim Nosso amor por todos Sempre, seja até o fim Meu amor, quanto esperei por ti Mas não foi em vão, porque Tu estás aqui Noia 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 Nas Garana 加 conflicto Noia 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 Noia